Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Estamos de volta. Deixa eu agradecer ao Cezinha lá do Salgadinho Alzira. Pô, Cezinha, eu que estive com ele ontem lá, porque a melhor esfirra de calabresa que eu comi na minha vida é do Cezinha. Ele não é patrocinador, mas é um amigo muito querido e eu prezo muito as minhas amizades, me são muito caras. E eu passei lá para comer esfirra de calabresa que eu amo, todo final de tarde, se eu estou por ali, eu passo lá. E ele mandou para a gente aqui uns salgadinhos, que é, pô, disparado é o melhor de Ribeirão, né? E que acha que você é a solução do Botafogo, inclusive. Não pode ir embora e tal. Cezinha, um grande abraço para você. Bom, gente, eu vou perguntar aqui para vocês. Tem tanta pergunta chegando aqui. A galera está filtrando aí, rapaziada, aí para a gente... Depois eu quero ter uma sessão de perguntas. Vamos começar falando. Ah, eu queria te fazer uma pergunta sobre o porquê desse grupo de botafoguenses estar contestando as ações da TREX, alguma coisa assim. Porque, assim, ninguém tem dúvida de que foi dada a TREX a utilização, a sessão de solo, de uso de solo. O Conselho reclama de que, apesar de ter dado a utilização, a sessão de solo para a TREX, depois nada foi informado com relação à construção da arena. O que, particularmente, eu não concordo, porque não é um puxadinho. É uma obra gigante que foi construída ao longo de seis meses. Não é possível que alguém não tenha chegado... Escuta, isso alguém do Conselho está sabendo? Isso foi passado pelo Conselho? Não é um puxadinho, é uma obra gigante. Então, eu acho que o Conselho tem a sua parcela de culpa quando ele não se interessou em saber quando começou a fundação das coisas. Então, há essa reclamação de que você tem realmente a sessão de uso, mas que o acordo seria que tudo que ali fosse construído fosse de conhecimento do Conselho. É verdade isso? É verdade. Tudo foi de conhecimento do Conselho. Mas do Conselho da Botafogo Futebol SA. Quem tem que se comunicar com o Conselho da Botafogo Futebol Clube, não sou eu, não é a SA, são os membros do Conselho, são os membros indicados pelo Botafogo Futebol Clube que estão na SA. E que tinham três membros que concordaram com tudo. O único voto contrário para algumas coisas foi do doutor Miguel Mauade. E o voto dele contrário sempre ficou constando. O resto, todos sabiam o que estava acontecendo e aprovaram. E a obra ficou maravilhosa. Acho que ninguém contesta isso. O que tinha que informar o Conselho? Olha, nós vamos bater a primeira estaca na terça-feira de manhã. Olha, seriam esses membros do Conselho da Administração que são do Botafogo. Exato. Por isso até que o Oswaldo teve uma ideia que eu achei fantástica do que o presidente do Conselho do Botafogo Futebol Clube sempre fazer parte do Conselho Administrativo. Porque aí as pessoas não podem falar que não está sabendo. Porque o próprio presidente do Conselho está... Alguém podia ter pensado nisso lá atrás para te ajudar para administrar. Mas é que quando começa uma briga política, e essa ação também é isso, porque eu sei... E agora eu não vou recuar. Eu vou lá para frente. Assim como você falou que já entregaram o pônei, já entregaram o terreno de cima. 33 mil metros. Então, eu não tenho dúvida de que eles querem voltar, aqueles que têm vantagens lá dentro. Tem gente que tem vantagem política, porque faz política lá dentro. Que conosco, eu já falei que a gente não vai beneficiar a vereadora A, B ou C. A gente vai fazer o que é bom para a coletividade e para a instituição. Essas pessoas, eu tenho certeza que vão ficar sareivando, que vão ficar atirando. E eu não vou poder recuar. Essa ação é a mesma. Depois que a gente começou a explicar a ação para os próprios, das 11 pessoas que entraram com a ação, não sei se você sabe, 4 já desistiram. Agora nem podem mais desistir, porque eu já falei. Essa ação agora vai até o fim. E todos os prejuízos que essa ação está nos trazendo, e está nos trazendo muitos prejuízos, eles vão ter que ressarcir. É claro, porque eu tenho plena convicção de que nós vamos ganhar a ação, porque foi tudo feito na maior transparência, com todos os contratos assinados, tinham comissões de 5, 6 advogados do Botafogo. Então, não se pode falar agora que, imagina o presidente do conselho, o doutor Alfredo, a quem eu prezo muito, ele é um dos participantes da ação. O presidente do conselho é a pessoa que faz o quê? Preside a reunião e confere o quórum. Ele entra com uma ação falando que não tinha quórum naquela deliberação. Então, é uma coisa tão, do ponto de vista jurídico, é tão fantasiosa, que eu tenho certeza que não vai nos gerar nenhum ônus essa ação, pelo contrário, que as pessoas vão ter que responder por ela, mas que no dia a dia do clube é terrível um parceiro que você está negociando saber que tem uma ação para destruir toda a parceria. Então, você imagina a dificuldade que a gente tem de ter que ficar explicando isso. Eu tinha uma pergunta aqui, mas você já respondeu, que o grupo dentro dessas solicitações a você, esse grupo pede a rediscussão da utilização de solo. Eu até tenho a pergunta aqui, que eu me lembro de parte da ação, em que eles dizem que eles estão na justiça contra a parceria, porque tem um dos pedidos, é a rediscussão dos termos da escritura que estabelece o direito de superfície. Pedro, você está me dizendo, você não vai aceitar rediscutir isso, ou você aceita rediscutir? Não, a gente até está rediscutindo no acordo. Tem coisas que realmente, tem uma coisa que foi falha, porque não houve um reajuste, apesar de que hoje os aluguéis até estão abaixando, mas é algo que, nesse acordo, uma das coisas a gente está rediscutindo, que foi retirado e pelos advogados do próprio Botafogo, o contrato inicialmente tinha 99 anos. E não queriam que tivesse 99 anos, porque aí se a SA acabasse antes, etc. Então, a gente colocou que é pelo prazo de duração da SA. Quando se colocou isso e fez o remendo, ficou que não tinha o reajuste anual que na minuta inicial tinha e se lavrou a escritura assim. Então, esse é um ponto que a gente sabe... Então, está sendo rediscutido. Sim, está sendo rediscutido nesse acordo. Bom, ainda sobre o Gerson, você falou, até julho se continuar, a gente vai precisar demitir. Portanto, entendo que a chegada desse CEO, desse presidente profissional, vai demorar um pouco para ser contratado por conta da pandemia e dessa economia. Nem hora de criar despesas. Portanto, o Gerson continuará. Você tem um conselho agora que tem o doutor Hermínio Gildo. Se esse conselho disser, olha, Adalberto, e nada contra o Gerson, porque eu converso com o Gerson com muita frequência, tenho uma grande amizade com o Gerson, mas ele mesmo me disse, pergunte tudo a meu respeito. Então, eu estou autorizado pelo Gerson a perguntar. Se esse conselho que está chegando aí agora, fala, Adalberto, pô, o Gerson está com uma imagem bastante desgastada, não seria a hora de trocar o Gerson por um outro membro do Botafogo? Você aceitaria isso? Não, outro membro do Botafogo não. Não, não, um presidente. Para um outro presidente? Para um outro presidente. Se o conselho... Agora, que não seja uma indicação política e sim técnica. Traz um currículo, a pessoa tem capacidade, tem experiência, etc. Pode ser, por exemplo, um Botafogo, um Botafoguense Economista, que não seja do grupo político, mas um Botafoguense CEO, um Botafogo... Como eu recebi o currículo do novo membro independente indicado pelo Botafogo, José Rita, e o currículo dele é fantástico. O que ele vai contribuir para esse A, vai ser a experiência que ele tem, participa de cinco ou seis outros conselhos, etc. Como Armando Calderaro, que era o independente, que também era um profissional nota mil, nos ajudou muito em várias questões de RH, de orçamento, etc. E saiu por pressão política, porque queriam que ele votasse contra as coisas que ele tinha convicção, por ser uma convicção dele. Por isso que ele pediu para sair. Então, se vier alguém... O José Rita, por exemplo, é um sério candidato. Mas se vem um currículo daquele, não é da hora. Não sei se o Botafogo SA, nessa condição de pandemia, teria condições de suportar a remuneração que ele talvez valha. Mas dentro da remuneração, que até já tem estabelecida qual é, para o presidente, claro que sim. Porque o Gerson não tem salário. O Gerson não tem. Na verdade, salários na SA, na TREC, são o financeiro, o marketing. Isso é o Gustavo que me disse. Todo mundo tem salário. E o presidente do SA e os dois membros independentes também seriam remunerados. Com toda essa confusão política, o Gerson falou, se eu for remunerado, vou me atacar mais pedra ainda. E os dois independentes, que é o Gustavo e o Armando, também falaram, não, é melhor não ter. Quando tudo estiver apaziguado, sim, os dois passam a ter remuneração. Vamos falar de futebol. Você falava na contenção de despesa, o Léo Franco tem tido o seu trabalho bastante contestado. E até o trabalho mostra um pouco isso. O Botafogo se livrou do rebaixamento no ano passado, no último jogo. Com o Rabo Roberto Cavallo foi muito bem, com o Emerson Maria é desastroso. O time agora está aí correndo um sério risco de rebaixamento. Como é que fica a situação do... Claro que você não cometeria a deselegância de anunciar qualquer tipo de demissão aqui, até em respeito ao próprio Léo Franco. Isso precisa ser preservado sobre todos os pontos de vista. O Departamento de Futebol será mexido para o Campeonato Brasileiro? Primeiro eu vou falar do Léo Franco, depois eu falo do Departamento de Futebol. O Léo Franco, o mau serviço que você falou que ele presta, e que as pessoas falam, é a pessoa que não sabe o que ele está fazendo. O Léo Franco é um profissional. Primeiro, alguns falam, é a pessoa de confiança do Dalberto. Eu quando estava no hotel, ele já estava no Botafogo há alguns meses. Então, assim ele, a Laura no marketing, a Karina nos eventos, o Luiz não que é mais recente. Mas as pessoas que estão lá, já estavam no Botafogo do Clube, nós simplesmente avaliamos todos e aqueles que achávamos que deveriam seguir, lá estão. E o Léo Franco foi um deles. E o Léo Franco tem um papel muito importante. Agora, ele não pode canalizar nele os erros, principalmente de contratações. Porque não cabe a ele os jogadores. Desse Campeonato Paulista, eu duvido que ele tenha, ele pessoalmente indicado, mais do que dois ou três jogadores de quase 20 aí que foram contratados. Então, não dá para... O Seu Oswaldo indicou seis, o Seu Luiz indicou três. Agora, houve um consenso para trazer esses jogadores. Não deram certo? Paciência, a gente não vai crucificar uma pessoa que internamente, do ponto de vista de orçamentário, do ponto de vista de cumprimento das suas obrigações, de condução de negociações, de transparência, de honestidade, só nos dá bom retorno. Agora, aqui no departamento de futebol, a forma que nós estamos trabalhando não está dando certo? Nós temos plena convicção disso e vamos tratar já na próxima reunião de conselho. Como é que você pretende mudar isso? Não sou eu. Nós vamos discutir na reunião de conselho. Hoje é um grupo formado pelo Oswaldo, pelo Luiz, pelo Gustavo e pelo Léo Franco. Os quatro é que, em conjunto, tomam as decisões do futebol. E, quando vai bem, vai bem porque, está vendo, eu falei que aquele ia bem, quando vai mal ninguém é ocupado e fica um jogando a culpabilidade. Não entre eles, mas fica, pô, eu falei que esse não ia funcionar, eu falei que esse lateral não apoia, eu falei que esse aqui é ruim na marcação. Então, eu acho que, efetivamente, nós vamos ter que mudar essa forma de fazer o futebol, porque se mostrou que não deu certo nos dois. Agora, o como, eu ainda não sei qual é a forma. Quer dizer, o Festúcio deu uma entrevista dizendo assim, ó, se o Botafogo cair, nós temos que entregar o cargo. Eu, o Luiz Pereira, o Léo Franco e o Gustavo. Essa é a palavra do presidente do Botafogo. Você concorda com isso? Entregar o cargo, ele já me entregou, até ele, o Luiz, todo mundo entrega toda hora o cargo à disposição lá do Conselho. Agora, vão colocar como o Gerson também, o Gerson não foi uma vez só, ele já colocou, olha, estão falando tal, coloco o meu cargo à disposição para vocês liberarem. E a gente achou que era melhor ele ficar. Eles colocarem, a gente vai discutir qual é a melhor, mas que precisamos mudar, precisamos. E essa, então, o Léo Franco, pelo Adalberto... Quando ele fala de cargo à disposição, é de ser esse núcleo que toma as decisões do futebol. Por quê? O Oswaldo vai continuar como presidente do UFC, o Luiz vai continuar como conselheiro, o Gustavo vai continuar como conselheiro, o Léo Franco vai continuar como o executivo do futebol. Agora, a forma de pensar futebol e de traçar estratégia, eu acho que a gente vai ter que mudar. Essa mudança, tirando esses quatro, essa mudança passa pela contratação de um... vou citar o nome, né? De uma pessoa como o Paulo Pelaipe. Chegará uma pessoa no futebol acima do Léo Franco para tocar o futebol? Essa seria uma das novidades? Pode ser? Não, não, eu não posso te garantir, porque nós vamos discutir isso agora. Até poderíamos estar discutindo entre o Campeonato Paulista, a gente falou, vai terminar o Campeonato Paulista, nós vamos sentar e ver como fazer futebol. Mas como você vê a possibilidade de trazer um cara, um Pelaipe, fala um outro nome aí, gente. Ney Pandolfo. Ney Pandolfo, que já esteve aqui, etc. Uma pessoa acima do Léo. Como é que você vê essa possibilidade? Esses que você citou, acima do Léo, não iriam agregar nada. Na minha opinião. Pelo que eu estou entendendo, a opinião do Adalberto, da Trek, o Léo Franco seria mantido para o Campeonato Brasileiro. Sua opinião. É o conselho que vai decidir, você me disse, mas... Existem funções e funções. Então, tem decisão de elenco esportiva, de vestiário. Tem decisão administrativa. É isso que nós temos que redesenhar. O que eu quero te poupar é o seguinte, quem está mantendo o Léo é o Adalberto Batista. Não sei o que, não sei o que. Pelo que eu estou entendendo, não é você. Se o conselho que estiver ali, que está o Festus, que está o Gustavo... Luiz Pereira, que está o Luiz Pereira, que está o MNC. Lá são sete pessoas. Eu estou querendo tirar. É claro que, quando ficaram vagos dois cargos, as pessoas falam, poxa, mas lá são sete pessoas. Certo? Se quatro... Eu já perdi, por exemplo, teve duas trocas de técnico que eu era contra. Mas houveram. As pessoas me convenceram que era o momento, que não sei o que. Eu perdi. Tem coisas que eu ganho, eu tenho um bom poder de convencimento, até posso ter. Mas não é sempre que a minha opinião prevalece. Tanto que eu estou te falando. Já teve duas aí que eu... Você está entendendo? Eu estou dizendo que o Léo está por causa do Adalberto. Na verdade, pelo que você está me dizendo é isso. É o conselho que decide se o Léo vai ficar ou não. É isso que eu quero... O conselho, ele avalia... O conselho sabe o que está se passando, quem contratou quem, quem tem culpabilidade numa ação ou na outra. Então, isso são coisas que não vão ser expostas. Então, o conselho sabe o porquê que mantém. O do Campeonato Paulista, a ideia é assim, o Adalberto não vai investir no Campeonato Paulista para ele investir mais no Campeonato Brasileiro. E aí eu faço uma pergunta. O Adalberto não investiu tanto no Campeonato Paulista para investir mais no Campeonato Brasileiro? Ou o Adalberto não investiu tanto no Campeonato Paulista por conta desse grupo de oposição que você disse que tem te atrapalhado? Primeiro que não há o Adalberto. É a Botafogo Futebol ECL. É a empresa. Primeiro, nós investimos menos porque nós queríamos fazer diferente do que foi no ano passado. No ano passado foi o que eu falei. Assim que nós subimos, vamos aproveitar essa subida e montar um time bom porque a gente achava que no ano passado seria uma Série B fácil pelos times que estavam e já fazer um papel bonito no Campeonato Paulista. Nós éramos a sexta maior... Não, sexta maior folha de pagamento. Então, fora os quatro grandes e Red Bull, era a nossa. E um pouquinho abaixo da gente, por incrível que pareça, o São Bento. Que trouxe Alexandro, Thiago... Você sabe o time que o São Bento até estreou com a gente aqui no ano passado. E investimos. Não deu certo. E entramos em frangalhos no Campeonato Brasileiro. Nós queríamos tentar montar para esse ano. Foi o que eu falei. Nossos quatro principais jogadores, os maiores investimentos, que acho que era o Wellington Bruno, Renan Oliveira, o Wellington Bruno, o Renan Oliveira, Bruno Moraes e Rafael Costa. Os quatro maiores salários, os quatro maiores investimentos, etc. Nenhum dos quatro performaram. Tivemos que rescindir, pagar multa, não sei o quê, para depois fazer a Série B, que poderíamos ter feito de uma forma até, naquela parada da Copa, etc., de ter... Tinha uma performance melhor e feito aqueles investimentos que nós tivemos que fazer para remontar o time que não tinha dado certo. Para esse ano, nós queríamos montar, não queríamos ser competitivos de... Já grandes do Campeonato Paulista, mas montar um esqueleto para investir forte entre o Paulista e a Série B. É verdade. Mas esse esqueleto não foi... Agora, o não investir, o nosso orçamento, não é o sexto, mas eu te garanto que tem uns seis ou sete menores do que o nosso que tiveram performances melhores. Santo André, Inter de Mineira, Água Santa, Mirassol... Não, Mirassol gastou mais. Mirassol, esse ano, gastou bastante. Então, foi por isso. Então, a gente pode esperar um investimento maior no Campeonato Brasileiro agora. Você me diz, nós vamos ser modesto no Campeonato Paulista para a gente montar um esqueleto para o Campeonato Brasileiro. A gente tem um time que foi contratado pelo Botafogo, como você disse, um indicou três, outro indicou quatro. O fato é que é um time mediano que está correndo risco de rebaixamento, cuja maioria desses contratos são até dezembro. Você vai ter que contratar praticamente um time inteiro para fazer um bom Campeonato Brasileiro. Como é que você vai fazer essa operação, um time com todo respeito aos jogadores, né? Por isso que eu não vou usar nenhuma palavra pejorativa. Eu vou usar o termo fraco tecnicamente. Os números do Campeonato Paulista mostram isso. Oito pontos em dez. São 30 pontos em disputa. O Botafogo conseguiu oito. Como é que você vai fazer para montar esse time para o Campeonato Brasileiro da Série B, já que esta sua base, o ex-esqueleto como você chama, se mostrou fraco tecnicamente e correndo o risco de ser rebaixado? Primeiro que o investimento não requer, não demonstra resultado. O Corinthians tem 30 vezes mais investimento do que nós e tem três pontinhos na nossa frente ali e está periclitando também. Então isso não é uma certeza de investimento. Nós já fizemos o investimento, antecipamos, já trouxemos quatro jogadores entre as últimas quatro rodadas, o Botafogo era para ter feito 75% dos pontos. Fez 50% porque aquele jogo do Oeste foi uma calamidade, foi um negócio fora sobrenatural. Então, já trouxemos o Vitor Bolt, trouxemos o Naldo, trouxemos o Wellington Tank, já trouxemos aqueles atletas que nós iríamos trazer para a Série B, nós antecipamos até para não para minimizarmos o risco de cair para a Série 2 do Paulista. Agora, falar de investimento nesse momento, a gente não sabe se o campeonato volta em junho, julho, agosto, então a gente precisa saber como vamos estar e como todos os outros clubes vão estar. Deixa eu mudar o especial. Eu acredito... Vou dar um bom time para o brasileiro para não correr risco de ser rebaixado como está acontecendo no Campeonato Paulista. Você vai fazer esse investimento, trazer jogadores para não correr esse risco, independente de quando a competição voltar, que eu também acho que volta em julho? O primeiro... Para de falar você. Eu tenho certeza que para a Série B vão ser... Seriam mais sete ou oito jogadores, já vieram quatro, devem vir mais três jogadores. Mas o time que terminou o Campeonato Paulista, a gente já tem plena convicção que com mais dois ou três jogadores conseguem fazer um bom papel na Série B. Eu preciso chamar o intervalo e os meninos estão aqui também para te perguntar ainda sobre contratação. Sem shows, dificilmente nós teremos grandes públicos em estádio, não sei qual foi a perda de sócio torcedor, você vai ter que aportar mais, né? Porque a gente não vai ter show, não vai... Como é que vai ser isso, mais um investimento da Trex nisso? Vamos ter que ver... Primeiro vamos ter que equalizar o que vai ser e a dificuldade vai ser muito grande, vai ser muito grande para todas as empresas, a dificuldade de aportar também é, porque todos os ramos estão sofrendo muito nessa pandemia e todo mundo vai perder, por isso que está se fazendo acordo com os jogadores, vamos ter que fazer demissões, vamos ter que reinventar todos os negócios. O fato é que você vai encontrar uma mão de obra bem mais barata do que antes da pandemia. Uns dizem que sim, o futebol talvez demore um pouquinho mais para esse... Existem ainda muitos contratos em vigor, mas eu acho que o mundo vai ser o outro depois e a gente tem que esperar para ter uma certeza do que vai acontecer. Tá bom, olha, deixa eu falar de Agrimac agora e aí a gente vem com as perguntas da galera, da torcida, porque, caramba, a galera está cobrando aqui com razão. E aí o Adalberto cai na mão de um cara que adora perguntar, porque a minha origem é repórter, o cara toma conta da garrafa, né, amarelinho. Vamos falar de Agrimac, tecnologia Vipal, Novatec, Godier e Pirelli. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Luiz César Morales. Faz aí sua pergunta, Sassá. Então, Alberto, eu queria perguntar assim, quando você chegou a Banco BMG, tinha um, era um principal investidor do Botafogo, ajudou muito o Gerson, né, com um aporte financeiro antecipado, e aí você chegou, né, eu queria perguntar se o Banco BMG continua sendo um parceiro do Botafogo, se há algo, ou você tem essa amizade com o Banco BMG, ou é um dos seus investidores aí já ajudando você esse aporte, se é isso a verdade ou não? Não, não tenho. Eu até tive um relacionamento muito bom com o BMG, com o Ricardo Guimarães, mas quando ele era patrocinador do São Paulo Futebol Clube foi o nosso diretor financeiro, coincidentemente era o maior franqueado do BMG no Estado de São Paulo, e aí o BMG veio a patrocinar o São Paulo, e depois patrocinou, acho que 80, foi quase aquele movimento que a gente fez há dois anos atrás, patrocinou vários, então, eu nunca tive relação com o BMG na parte de futebol, e sim na parte de marketing com o próprio presidente, e o Botafogo sim tinha algumas parcerias, algumas parcerias, mas hoje a SA não tem nenhum, eu não sei se o Botafogo do São Paulo Futebol Clube ainda tem alguma dívida com o BMG ou não, eu realmente não sei disso, mas hoje que eu saiba não há nenhuma relação, acho que nenhum, talvez algum atleta, se o representante do BMG for representante do atleta, mas por parte do atleta... Hoje a base também não tem nada nessa parceria. Nada. Bom, vamos lá então, galera, vamos lá, porque eu preciso atender o torcedor aqui, tem gente até já me xingando, dizendo aqui que até eu me curvando, Aldo Alberto Batista, que vergonha. Gente, eu sou um jornalista, eu não, se alguém está esperando da minha parte brigar, fazer perguntas mais ásperas, esse não é o meu perfil, eu quero tirar tudo o que eu preciso do Interestado com gentileza, com atenção, afinal de contas o Aldo Alberto está aqui na nossa casa, na produtora, na W Sports, eu acho que a gente está tirando do Aldo Alberto coisas extremamente importantes que o torcedor quer ouvir, esclarecendo muitas coisas de bastidores, inclusive. Vamos lá para as perguntas, João. Vamos lá, acho que o pessoal está cobrando bastante, a gente aqui, eu anotei algumas, essa pergunta inclusive do Luiz, o Everton Zanirato também tinha feito ela para falar, enfim, dessa pergunta, e aí tem algumas perguntas sobre o estádio, a Heloísa Laurato, ela pergunta se você pretende, se a Trex, o investidor, pretende fazer alguma reforma também do lado ali das sociais, para dar conforto àqueles lados das sociais também. Pretendemos, estamos até agora vendo se a gente não utiliza todos os funcionários que estão parados para fazer a pintura, é até um bom momento o nosso departamento de marketing de estar atrás de alguma empresa para fornecer as tintas em permuta, etc., para a gente conseguir fazer pelo menos a pintura que já estava previsto, mas a gente suspendeu o investimento em razão da pandemia, mas agora com os funcionários parados por mais algum tempo, a gente quer ver se faz um mutirão entre eles para fazer isso. E precisamos também melhorar a iluminação, é outro ponto que em breve. vi o parceiro do Telão, iria ter um Telão maravilhoso lá, eu nem sei como que está, mas eu vi que ele teve grandes dificuldades de aprovação primeiro do projeto, aí conseguiu a aprovação e agora eu não sei qual é o apetite dele para estar instalando o Telão. Em relação à torcida ainda, o Fabrício ZL, ele pergunta em relação às organizadas, às torcidas que fazem protesto ali no estádio Santa Cruz, ele se refere que as torcidas estão sendo perseguidas com muitas seguranças durante os jogos, que as torcidas estão não tendo acesso a alguns lugares que eles antes tinham e que tem muita segurança dentro dos jogos do Botafogo contra, diz ele, as torcidas organizadas do clube. Eu queria que você pudesse falar algo em relação a isso também. Não, não tem, primeiro, não tem nenhuma, 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 não tem nada contra as torcidas organizadas e nenhuma ordem para que seguranças hajam contra as torcidas organizadas. O que aconteceu e também aconteceu com alguns conselheiros, como era uma entidade política, haviam alguns hábitos que nós cortamos e nós, Botafogo S.A., não é o Adalberto. Então, tinha conselheiro que se sentia no direito de entrar no meio de um treinamento e vocês devem ter presenciado isso como imprensa e falar com o técnico entre enquanto os jogadores estavam se hidratando. E nós cortamos. O conselheiro não entra mais, o conselheiro do Botafogo, nem do Botafogo S.A., nem do UFC, não entra mais no meio do treino. Existiam torcedores que tinham carta branca para circular porque tinham ingerências políticas, tinha um grupinho dentro do conselho e que entrava de um setor no outro, ia no vestiário cobrar jogador e não vai. Os seguranças a gente aumenta porque a gente sabe que quando o time está mal, a gente tem que dar segurança para os nossos jogadores e para os nossos funcionários. Então, a gente aumenta a segurança e todos os clubes fazem isso, até para a proteção do nosso patrimônio que são os nossos jogadores. Não dá para voltar a torcida do Botafogo aonde a fiel força sempre ficava? Porque dá uma tristeza olhar às vezes para a arena e não ter muita gente ali, e a gente se acostumou a ver a torcida do Botafogo ali próxima à churrasqueira. Não é possível abrir um pedaço do bronze para que a torcida organizada, que vai cuidar das cadeiras, porque afinal de contas o estádio, a arena é do Botafoguense. Não dá para rever a possibilidade dele porque é tão estranho ver a torcida dona da casa atrás do campo torcendo. Não dá para renegociar isso ou trazer eles ali para o setor de bronze? Ótima pergunta, até porque já me fizeram isso. O setor bronze estava destinado para as torcidas organizadas. Elas que não quiseram. E desde o início foi feito que nós faríamos um setor popular, porque a gente não teria dinheiro para reformar todos os banheiros, etc. E teria um setor popular para a pessoa de baixa renda poder pagar R$9,90 e assistir todos os jogos do Botafogo, que é o sócio-forcedor mais barato acho que do Brasil inteiro. O Juninho, que é presidente da torcida, aqui eu também prezo muito, ele falou que as pessoas só iriam usar o setor bronze se tirassem as cadeiras, porque a torcida gosta de ficar em pé, gosta de ficar pulando, então eles prefeririam ficar atrás do gol. Então, foi uma opção da torcida e eu não posso tirar as cadeiras porque essas cadeiras vão ser utilizadas em show e não dá para ficar colocando e tirando cadeira. Se eles quiserem voltar hoje, quando recomeçar o campeonato, pode ficar ali. Sem dúvida. Não, torcida tem a força, camikaze, volta para aquele lugar porque é triste ver a torcida do Botafogo torcendo atrás do gol, então voltem para o lugar que vocês estavam. Mauro Rian, por que a minuta do acordo conversado em São Paulo foi totalmente alterada para a apresentação do Conselho Deliberativo? Desculpa, eu estava prestando atenção na mensagem ali. é. Por que a minuta de acordo conversado em São Paulo foi totalmente alterada para a apresentação do Conselho Deliberativo? Não, nunca foi alterado nada. Tá. Beleza. O Fabrício ZL, qual o seu verdadeiro interesse no Estádio Santa Cruz? Vou fazer um pinga-fogo com você aqui, tá? Para você responder. Transformar aquela parte da Arena Aerobike no melhor lugar de shows e eventos do interior de São Paulo e do interior do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o show do Kiss, que é o show que estaria ocorrendo essa semana. O produtor até me ligou ontem e falou, pô, Adalberto, a gente está numa loucura. Então, o show do Kiss, Ribeirão Preto foi a segunda melhor praça de venda de ingressos de todo o Brasil. Superou o Rio de Janeiro, superou o Curitiba, superou o Porto Alegre. Então, o interesse é fazer com que o Santa Cruz seja um estádio, seja a casa do Botafogo e que a Arena traga muitos rendimentos para que a gente possa montar bons times no futuro. Em todos os anos que frequentei Santa Cruz, entre comemorações, protestos, nunca senti tanta repressão contra o torcedor quanto as seguranças armadas. E PM, por que tanta repressão ao torcedor? Não é? Também rápidos. Torcedor aqui perguntando. PM, a gente até fez um protesto também, porque não foi só torcida organizada, a PM houve uma mudança no comando. Parece que isso já melhorou. E que realmente... Você sempre achou que também houve exagero da PM ali. Estava havendo exagero em tudo, inclusive na interdição do estádio. Eles iam lá, viam uma pedra e não deixavam a gente jogar. Então, estava havendo excessos com relação à segurança. Os seguranças estão lá para proteger nossos funcionários e jogadores. Se houver algum tipo de manifestação, os seguranças que coloquem em risco a vida dos jogadores ou de diretores ou de funcionários, os seguranças vão ter que agir. Pergunta do torcedor, Joãozinho. João está na redação com a gente. Essa questão de investir em shows. O torcedor tem perguntado bastante se sua intenção é só em show ou fazer investimento forte no futebol também. O torcedor tem dado bastante perguntas em relação a isso, por isso eu gostaria que você falasse. o Wallace Fernandes mandou essa pergunta e tem outros também. Se a sua intenção é só investir em shows ou fazer um investimento também pesado no futebol do Botafogo? Não, porque a SA não investe em shows. A SA investiu na arena, ela aloca a arena para os produtores fazerem os shows e ela tem a receita. Então, não é investir. E no futebol, eu acabei de falar, a nossa folha, o nosso investimento em 2019 foi o sexto maior investimento dos times de São Paulo. Então, nós investimos, é que nós erramos e não conseguimos com o dinheiro aplicado, talvez com metade daquilo, a gente fizesse uma campanha melhor que é o que aconteceu com o Santo André agora, que tem uma das folhas mais módicas e que está em primeiro lugar e que teria aí uma, gastando muito pouco. Bom, João. Vamos lá, está acabando aqui algumas perguntas. O Augusto, o André Augusto aqui perguntando por que o Festus indicou os nomes para o Conselho Fiscal só com o seu aval? Isso é o que você está dizendo. Teve o seu aval do Conselho Fiscal do Botafogo. Você deu o aval para o Festus indicar nomes? Não, não. É claro que os meus nomes, a gente aprova em conjunto os nomes. O Botafogo Futebol Clube indicou quatro nomes e eu indiquei dois nomes e eles foram homologados. Todos com currículo, com capacidade para serem membros do Conselho Fiscal e foram homologados. O pessoal está discutindo bastante sobre o Léo Franco, mas acho que você já falou também da questão, eles dizendo que o Léo Franco não vem apresentando bons resultados e que o Gustavo Vieira saiu da porta dos fundos, é o Sérgio de Trevisan também falando sobre isso. Sobre o Gustavo Vieira saiu dos fundos do São Paulo, da porta dos fundos do São Paulo e também da porta dos fundos do Santos. E por que que eles continuam no Botafogo? Por que que continuam trabalhando lá o Léo Franco e o Gustavo Vieira, sendo que o resultado não está vindo? O Sérgio Trevisan mandou essa. Não, não concordo que o Gustavo saiu pelas portas do fundo do São Paulo. Fui eu quem coloquei ele. Eu, quando saí, ele era advogado, foi ali que eu comecei um relacionamento com ele. Ele teve uma gestão boa no futebol. Ele saiu e todos sabem o porquê, o que foi o São Paulo naquela fase do Carlos Miguel Aydar, todos os programas. Tanto que, depois de oito meses, recontrataram ele novamente. Então, não saiu. E no Santos, houve um desacordo entre o que? Ele nem chegou a exercer o papel dele. Houve um desacordo. Ele tinha um projeto que ia ser desenvolvido entre ele, o Jair Ventura, e a diretoria de futebol. E houve uma mudança por outros interesses e ele nem começou a efetivamente trabalhar. Então, só não concordo com isso. Mas não é muito difícil você ter um homem do futebol não morando em Ribeirão Preto, não estando em Ribeirão Preto, vivenciando o treino da manhã, o treino da tarde. Não é difícil você ter um homem do futebol, de um clube, morando em São Paulo. Gustavo é um cara muito bacana, gosto muito dele, um menino bastante sensível. Não é complicado você ter um cara do futebol, que defina o futebol, tão longe, tão distante, não fazendo parte do dia a dia do clube? Mas é por isso que ele não é o executivo de futebol do Botafogo Futebol S.A. Ele é membro do conselho e faz parte de uma cúpula onde nessa cúpula a função dele maior é uma função estratégica. não é uma função de falar qual jogador é contratado, qual não é, quem indica, quem não é. É estratégico de definição de orçamento, de cumprimento de orçamento e de tentar congregar a opinião dos outros três que estão aqui, que é o Léo Franco, Luiz Pereira e Festucci. Então, é alguém para fazer esse meio de campo. Não é estar acompanhando o treino e tal, até porque ele tem a vida dele, ele teria que ter uma remuneração para isso, etc. E teria que mudar para Ribeirão Preto que é impossível gerir o futebol, o vestiário sem estar aqui. A Trex não tem nada a ver com o Botafogo S.A. Ele não tem salário no Botafogo S.A. Ele foi indicado, ele teria uma remuneração pelo Botafogo, ele e o outro membro do conselho indicado pelo Botafogo, os independentes teriam um salário e tanto os dois como o Gerson nesse momento abriram mão, por isso que ele tem que estar em São Paulo com as outras atividades que ele tem para o próprio sustento. Fabrício Brandani, o senhor não, não manda agredir, nem a S.A., mas a sua funcionária, oh meu Deus, aqui, responsável, responsável pelo estádio, sim, mandando ordens de agressão à torcida. Comente sobre isso. ele citou o nome da funcionária, mas eu não vou citar o nome da funcionária que acho que é desnecessário. Então, olha só, as coisas não chegam lá em você. Eu quero citar até como uma homenagem de que é uma excelente funcionária, que é a Karina, acho que é esse que ela citou, que é a responsável pelos eventos. todos esses funcionários que ficaram no Botafogo, todos, antigamente era uma gestão política onde todo mundo mandava, se você perguntar para todos eles o que mudou da gestão anterior para essa, é que eles tinham que atender à vontade de um universo de pessoas, então a pessoa saía do setor... E aí era para a gente iria, né? Não. A pessoa tinha que sair do setor A para o setor B e falava, se você não me passar, eu vou falar com o meu pai. Aí o pai era o vice-presidente de assuntos de bote, assuntos náuticos, etc. E a pessoa deixava, porque é interferência política. Hoje, tem uma regra que ela tem que cumprir. E ela é rígida e talvez não é rígida da forma como ela podia ser quando era uma entidade política. E assim com os outros profissionais. E é uma coisa natural acontecer quando há uma mudança de uma gestão política para uma gestão profissional. E volto a falar, não falo que a gestão profissional tem boas e ruins e políticas tem boas e ruins. Mas é uma diferença. Não é todo mundo mandando e a pessoa tendo que obedecer sob pena de ser punida. Nós temos mais 15 minutos para completar uma hora e meia. Claro, fica à vontade. O que é mais prático? O Alberto, assim, eu particularmente tenho convivência com empresário, jogador, com jogadoras, com... Por que o Botafogo antigamente, quando não era com empresa, o Botafogo perdia o jogador por 5 mil reais, por 10 mil reais, por 15 mil reais. E hoje o Botafogo perde o jogador por 5 mil, por 10 mil, por 15 mil. Onde ele fez o sucesso no Mirassol e poderia estar no Botafogo? Por que ainda acontece isso no Botafogo? Agora você falou, a culpa não é só do Léo Franco, é do Oswaldo, Luiz Pereira, do Gustavo, que às vezes liberou pouco orçamento. Mas por que ainda acontece isso no Botafogo? Porque agora o Botafogo é uma empresa. Por causa de 5 mil, 10 mil, ele poderia trazer um jogador bem melhor que está aqui hoje? O que você falasse sobre isso? Isso é uma fantasia. Tem jogador que ganha 50 mil e que não rende, tem jogador que ganha 8 e rende. O perder por 5 mil, nós temos uma base e a gente respeita a base. Se eu trouxer um jogador onde eu passe do limite, nós temos lá 4 jogadores para ter o teto do nosso time. Se eu trouxer por 5 mil a mais, o teto já não é mais aquele, você já tem que multiplicar por 4 e vai estourar o orçamento. Então, é simplesmente por isso. Agora, ninguém pede jogador por 2, 3 mil reais. 5 mil pode ser, até porque 5 mil é uma quantia que no ano são 60 com encargos das 100 mil reais a mais no final do ano. Então, aí sim. Agora, o Mirassol, isso é uma outra coisa, que eu até estou discutindo na federação. Os times que não têm calendário o ano inteiro, hoje está mais fácil fazer futebol no Campeonato Paulista. E é por isso que o São Bíblio caiu e que Botafogo e Ponte Preta estão nessa situação. Como o Paulista é lucrativo e o brasileiro é deficitário, você tem que tirar dinheiro do Paulista para aplicar no brasileiro. E as equipes que só fazem o Paulista, como o Mirassol ou o Novo Horizontino, eles conseguem fazer um investimento maior do que nós. Então, e o jogador hoje não quer mais um contrato o ano inteiro. Ele vem, faz o Paulista, é uma vitrine para ele e sabe que tem lugar nos outros 19 clubes da Série B. Então, eu estou discutindo muito isso na federação que está sendo penalizado aquele clube que participa da Série C e da Série B. por isso que o Ituano vai sofrer esse ano. É que, mas vocês vão ver, o Ituano vai vir para esse grupo junto de Botafogo, Ponte Preta, o Guarani ainda acertou um pouquinho, mas porque a gente tem que tirar uma parte do investimento do Paulista para investir no brasileiro. Quero mandar um abraço para o João Fagiolo do Globo Esporte que está assistindo a gente. Grande abraço. Murilo Bernardes do Tribuna. E você já respondeu que está vendo o jogador, mesmo no período de pandemia vocês estão vendo a possibilidade de algumas contratações. Eu estou achando pouco, você falou tem quatro, você falou em contratar três. Nós gostaríamos muito que o campeonato já tivesse começado no dia 1º de maio com cinco ou seis contratações. Agora, tem que contratar e pagar, senão vira. Por isso que o Botafogo perdeu o pole, perdeu tal, pode perder o estádio. Por quê? Você tem que gastar... O que eu estou entendendo é que você vai só esperar a pandemia clarear, etc. Porque assim, de toda a nossa conversa, futebol é a tal da bola na rede. Não tem jeito. Você apresenta a arena que é linda, você apresenta o projeto e aí o torcedor fala mas a bola não entrou. É futebol. E até a contestação política. Se a gente tivesse classificado o problema, ninguém ia estar falando nada. O que vale é a bola entrar ou não. As pessoas falam de gestão porque não sei o quê de déficit. Se a bola entrar, ninguém está preocupado se deu 30 milhões de prejuízo, 2 milhões, se deu lucro. O futebol é isso. Não tem jeito. Então, o torcedor está muito ansioso aqui perguntando muito sobre contratações. Bom, eu estou indo para a reta final. Você tem mais... Eu quero colocar o João. O João aqui, o João Cristóvão. Nesse elenco do Botafogo, não sei se você sabe, Roberto, tem seis jogadores de uma outra empresa chamada elenco. E desses seis jogadores, ninguém é titular. Terminou o último jogo, um titular. É normal isso? Você acha que isso vai ter a pauta na reunião do conselho? Olha, não está alguma coisa estranha, seis jogadores de uma empresa só e um só titular num grupo, num Botafogo? Veja bem. Agentes de jogadores existem épocas... Isso é meio mutante. Estou falando porque eu estou no futebol há muito tempo. Então, no futebol da Série A, o Juan Fieger tinha uma época que em todos os times ele tinha cinco, seis jogadores. Se você for hoje da Série A, acho que o agente mais atuante deve ser o Eduardo Duran. Você vai ver que no São Paulo ele deve ter cinco jogadores, no Palmeiras deve ter seis, sete jogadores, no Cruzeiro deve ter oito e assim vai. A elenco, eu duvido que eles tenham menos do que duzentos, duzentos e cinquenta jogadores. Duvido, tá? Estou dando um chute, não me relaciono com eles, mas eu sei que para esse mundo da Série B e para os jogadores mais baratos da Série A é a empresa que mais tem atletas. O atleta dar certo ou errado, mas tem absoluta certeza... Veio muito pouco. Veio assim, abaixo, muito abaixo do abaixo do que eles têm de jogadores bons para o Botafogo. Eu vou até te falar um exemplo. O William Oliveira, que eu sei porque esse foi eu quem tratei. Estava justo naquela mudança o ano passado, ele acabou saindo do Fluminense, eu que falei com o Fluminense para antecipar a decisão e tal. O William Oliveira era uma unanimidade aqui no Botafogo. Ele fez um campeonato paulista maravilhoso, foi para o Guarani, fez um belo campeonato e contratamos e é da elenco e acabou não performando bem, mas ainda acreditamos muito no potencial dele. O futebol, infelizmente, é feito por... Vou falar, uma outra aposta minha pessoal foi o Denilson. Todo mundo sabe que ele veio muito... Eu sei o que ele fez na base de São Paulo, o que ele fez até para a gente ser campeão mundial em 2005, todo o todo, ele não participou da final, mas a dificuldade que eu tive para trazer ele do Arsenal para o São Paulo de volta. E, quando eu conversei com ele, ele estava no entusiasmo de retomar, de vir para o Botafogo, etc. Só que esses jogadores, infelizmente, às vezes, o nível cultural, eles, em razão de um problema familiar, da esposa, do filho, aí se encantam com alguns atributos que Ribeirão tem que não deveriam se encantar e não rendem. Tenho certeza que se tivesse dado certo seria excelente e não deu. É o futebol, infelizmente. João Vitor Domingos, por que a imagem do Botafogo é tão mal explorada? O marketing é muito mal explorado para um time do tamanho do Botafogo, o João Vitor Domingos. Eu discordo. Acho que o departamento de marketing, a cada dia que passa, está sendo mais atuante. Se você for ver os números hoje de seguidores, as mídias sociais hoje são facilmente mensuráveis. Então, se você for ver, a gente avalia isso a cada dois, três meses, a gente tem estado em uma evolução muito grande, é que essas pessoas que acompanham mais essas brigas só olham isso. Mas a gente tem feito muita coisa para fora que dá muita repercussão, muita matéria e acho que o Luiz depois pode até terceirizar com vocês algumas das ações que são feitas. Então, não concordo com essa afirmação. Poderia ser feito mais, mas eu tenho certeza que o trabalho é muito bem feito. Júnior Barufaldi, Adalberto, os times que disputam a Série C e Série D têm que tirar dinheiro do Campeonato Paulista, porque no brasileiro não tem recurso nenhum. Acho que ele está dizendo que o Botafogo tem recurso no brasileiro e poderia talvez contratar um bom elenco para esse ano contratar melhores jogadores. Acho que é o que o Júnior Barufaldi. Até para explicar, por quê? Na Série C você não tem receita, você tem só de logística e na Série B tem. Só que nos dois, para você fazer, você tem que investir 4 milhões. Na Série B, porque você tem que montar um elenco de 400 a 600 mil por ano, e aí você tira patrocínio e outras receitas. E na Série A, na Série B, você tem que montar um elenco de 1 milhão a 1 milhão e 200 para participar e você recebe de cota 400 mil por mês. Então, falta o mesmo dinheiro. Série B e Série C, o prejuízo é praticamente o mesmo. João Vitor Cristóvão, uma última pergunta aqui. O pessoal tem perguntado bastante, eu peguei a FPE do Arthur Mousada Pegolo. Ele pergunta se o senhor é sócio e dono do Hard Rock? Dos investidores. Eu sempre fui, porque saiu uma matéria, etc. Todo mundo sempre soube, não tenho a gestão, é como no Botafogo, que o UFC não tem a gestão. Eu não tenho a gestão, mas sou um dos investidores, sim. Por que o Felipe Rotirotti, por que tantos jogadores do BMG? Você tem muitos jogadores do BMG aí? Que eu saiba nenhum. Nenhum. Eu posso estar enganado, então, não fala, pô, ele falou que não tem nenhum e tem três. Que eu saiba do BMG nenhum, até porque o Botafogo não é o clube que esses tipos de agentes que investem para vender gostam de trabalhar. Porque, tanto que para o Murilo sair, a gente dificultou ao máximo, etc. A gente não vai aceitar qualquer recurso. O João Paulo está dizendo assim, errar três, quatro jogadores é normal, mas errar em 85% do elenco é incompetência do futebol do Botafogo. está questionando aqui que 85% do elenco é fraco. Eu não concordo com 85%. Eu concordo que realmente errou e às vezes quando um jogador não encaixa atrapalha o sistema defensivo, atrapalha o sistema de criação, mas eu não concordo com esse 85%. Eu acho que 40% realmente são jogadores que não performaram e que necessitariam ser trocados. Bom, Adalberto, se o Botafogo for rebaixado, isso corre o seu risco. Como é que passa pela cabeça da Trex, porque vai perder uma cota de 5, 6 milhões da federação, é uma cota importante. Como é que você trabalha com a hipótese de um rebaixamento do Botafogo? Seria terrível, seria muito ruim, por isso que a gente fez todo o investimento, assim como a gente fez também no ano passado, para não cair. e temos torcida e fizemos bastante coisa para nesses dois últimos jogos não cair. Com a pandemia, eu até acredito que não vá haver rebaixamento, tá? Mas isso não impede de nos avaliarmos como tendo sido feito um trabalho muito ruim. Mas tem que dar um passo para trás, caso haja um rebaixamento, para depois dar dois para frente. Mas realmente seria um obstáculo no projeto que traria grandes, grandes machucados. eu acho que a melhor forma que aconteceu na França, a França parou o campeonato, não rebaixou ninguém, mas teve acesso. E no ano que vem, na Holanda isso aconteceu. Então, não tem rebaixamento, mas quem estava embaixo na divisão subiu, e o ano que vem descem quatro, acho que é o melhor modelo. ontem já resolveu isso também. Esse ano lá disputam em 12, em 12 times. Então, não vai haver rebaixamento, sobem dois, no ano que vem vão disputar 14, caindo quatro. Você acha que esse é o caminho que o Reinaldo vai utilizar aqui? Está próximo disso? Alguma coisa vai ter que ser feita. Por quê? Tem times que desmontaram o elenco. O prazo de inscrição se encerrou antes do dia 9, se encerrou no dia 9 de março, que foi antes da determinação de isolamento. Então, ninguém pode escrever novos jogadores. E vários jogadores já foram com... A Ponte Preta já contratou alguns jogadores do Mirassol, Novo Horizontino, Cuiabá contratou já alguns jogadores, o Santo André... A Ponte Preta está contratando bem? É, a Ponte Preta precisa contratar nesse momento porque provavelmente ela fica impedida de fazer novas contratações por um processo da FIFA que ela tem. Então, é um caso isolado. mas então é muito difícil porque como não pode escrever, eu acho que tem times que nem vão ter jogadores para entrar em campo. Então, vai ser difícil. Para concluir, você falou que você é acionista do Hard Rock Café, do seu Tibério também? Não. Você não? Não. Seu Tibério não. E daquele camarote Johnny Walker? Também não. É do Botafogo. Do Botafogo. Não, do Botafogo é C. Bom, deixa eu remontar lá uma pergunta que estava aqui e a gente foi desviando. Quando você precisou aportar no Botafogo para a Série B, para o time subir da Série C para a Série B, você aportou lá um bom dinheiro que ajudou o Botafogo a subir. E a gente ouve que em troca desse aporte o Gerson teria entregue a Trex os aluguéis da Arena Ad Eterno para sempre. Procede essa informação? não existe. E tem todos os contratos abertos, estão nesse processo de forma nenhuma. nada. O Adalberto aportou para o Botafogo subir e o Gerson foi lá assinou um documento você lembra quanto se aportou? 6 milhões de reais? 6 milhões. E em troca dos 6 milhões o Gerson entregou os aluguéis da Arena Ad Eterno para o Adalberto Batista. Não, isso é um multo que faz parte da dívida do Botafogo e assim como outros. Eu emprestei o Botafogo não iria entrar em campo no Campeonato Paulista daquele ano. Foi quando a gente estava começando a negociar porque não tinha como pagar. Para disputar aquela Série C que gerou esse problema todo antecipou a verba inteira do Campeonato Paulista. Quando foi disputar o Campeonato Paulista não tinha dinheiro. Então, eu comecei a ajudar porque a gente estava vislumbrando um projeto maior. e é um multo assim como quando o Dmitry também era presidente no final do ano ele pediu porque o Botafogo ia perder um negócio com juros e tal e eu emprestei 700 mil. Então, isso acontece. Não tem jeito. Falando sobre isso, essa dívida inclusive que o Dmitry te pediu o prazo de pagamento era 30 de abril. 15. 15 de abril. Portanto, mais uma... Pouca gente sabia. Pouca gente sabia. Isso é até bom sabe por quê? Porque as pessoas falam que eu quero tomar o estádio, tomar as ações. Pouca gente sabia que o Dmitry tinha pedido. E não é que venceu, já venceu lá atrás. E se até dia 15 não fosse pago as ações do UFC na SA viriam para mim. Mas eu não... É, exato. Não, não é nove. É o valor equivalente a 700 mil. Então, eu estou dizendo porque essa é uma informação nova que eu tenho. O Dmitry pediu um empréstimo para você o valor é de 700 mil reais e que se o Botafogo FC não pagasse você eu tinha até 30 de abril mas é 15 de abril você teria direito por conta desses 700 mil reais a ter mais algumas ações do Botafogo aumentando de 40 que é o que você tem para mais alguma coisa. É isso. É isso. Você vai querer? Você vai pegar? Não, não. Já falei para o Oswaldo que é para colocar isso tudo no mesmo bolo desse acordo que está sendo feito. Bom, e aí vem... Já pensou se eu ainda vou e executo uma... Já estão falando coisas que eu nunca fui nem perto de ser imagine se eu faço uma coisa dessa. Porque você é um... O Dmitry é um cara tão bacana aliás, eu não sei se você sabe mas quem orientou o Dmitry a deixar a presidência do Botafogo fui eu e no ar. Dmitry, deixa o Botafogo você não é um cara de enfrentamento não é o teu perfil ele só estava sofrendo muito inclusive pessoalmente por que que você e o Dmitry não se entenderam? Então, foi... Se você falar qual a pior atitude que você tomou ao longo desses dois anos de parceria foi tentar não me aproximar mais do Dmitry o Dmitry primeiro que ele é isso fechado e não enfrenta então as pessoas que o rodeavam não deixavam ele se aproximar de mim e eu também não ia porque eu estava cuidando de mil e quinhentas coisas e depois eu convivendo mais e vendo eu via que ele realmente é uma ótima pessoa um grande botafoguense só que circundado por pessoas com outros interesses e ele não conseguia os enfrentar eu acho até que a renúncia dele foi razão disso porque ele viu que a gente queria construir algo e que não deixavam como não deixaram alguns conselheiros assumir como conselheiro você só vai e acho que foi o meu maior erro foi não ter insistido numa aproximação que seria no momento certo e não é por arrogância minha por prepotência eu atendo a todo mundo é porque realmente estava naquele pra você ver no mês de dezembro entre dezembro e janeiro eu fui no corpo de bombeiros em São Paulo eu pessoalmente mais de 30 vezes então a gente estava numa loucura com o negócio dos problemas pra liberar o estádio com problemas pra parar da arena e eu não passei eu não dediquei o tempo necessário pra tentar ter uma aproximação legal bem bacana duas últimas perguntas em algum momento você pensou em abandonar putz a torcida tem um problema de relacionamento com a torcida caramba eu estou tentando fazer o melhor eu acho que não vai dar em algum momento você passou pela sua cabeça em abandonar a parceria o que as pessoas estão fazendo e por isso a gente não fez um contrato da forma como fez à toa nós estudamos o histórico do Botafogo e se você for ver como o Botafogo tratou as parcerias todas a gente tinha que fazer um contrato firme pra ter um resguardo e todos e não só com o Axial e com o outro que você falou lá atrás mas o camarote da Coca-Cola estava lá um pedaço do estádio largado a Coca-Cola foi construiu etc muda o presidente o presidente só porque foi o outro que fez não presta pra nada não sei o que um fez a academia aí sai a academia muda o presidente não a academia é ruim não estou avaliando se o camarote era bom se a academia era bom se o Axial era bom mas tinha um histórico de não cumprimento dos acordos então por isso que nós que é o que começou a ser feito agora assim que começou a ter um pouquinho de monanza de pagar as coisas em dia aqueles aproveitadores querem se aproximar e por isso que o contrato as pessoas falam você não vai flexibilizar o contrato se eu flexibilizar eles me arrancam daqui no dia seguinte não tem jeito você é um empreendedor investidor passa pela tua cabeça em vender ter parte da Trex para um investidor para tentar tirar uma parte desse prejuízo para esse dinheiro te voltar isso pode acontecer a parte da Trex o 40 ou 49% ter a metade de um novo investidor isso pode acontecer o meu grande sonho eu nunca falei isso era em 7 anos estarmos na Série A e a partir de então termos condições de ser o primeiro clube de capital aberto do Brasil então seria uma saída parcial minha numa abertura de capital mas para isso tem que haver toda uma hoje só retomando a pergunta anterior porque eu acabei falando outros assuntos não tenho o mínimo interesse de abandonar até porque se eu abandonasse agora algumas coisas que essa minoria fala eu estaria assumindo como verdadeiras e segundo porque só o tempo o Juvenal Juvens que foi presidente ele sempre falava o tempo é o senhor da razão eu sei que com o tempo as pessoas vão ver quem tinha razão em todas essas essas discussões que estão havendo agora Alberto eu quero te agradecer muito e eu gosto muito de gestão eu gosto muito de administração eu tenho aqui a relação de salários do mercado farmacêutico você é dono de uma empresa da indústria que gira em média então de 25 20 mil reais um gerente nacional Botafogo não poderia ter um cargo de um gerente nacional que vá andar pelo Brasil para descobrir talentos assim como um gerente da indústria farmacêutica ou da indústria alimentar abrir um canal em São Luís do Maranhão no Belém do Pará no Rio Grande do Sul e aí o cara tem que ampliar a venda potencializar o ponto o PDV que já está aberto criar novos PDVs a gente vê vários jogadores alguns ganhando 15, 20, 22 mil sem nenhuma produtividade ao Botafogo então seria interessante você ter um gerente que fosse descobrir com meta olha por mês você tem que trazer um cara aqui um jogador que seja aprovado que jogue e que pelo menos 80% desse jogador seja do Botafogo você ter um profissional dedicado para isso como um gerente nacional de negócios isso não é possível é possível é possível e o Botafogo está fazendo isso o Botafogo já começou a reestruturar a base há mais de um ano fizemos um investimento muito esse resultado da Copa São Paulo não foi um resultado de sorte nós trouxemos um profissional altamente capacitado que é o Cabreira que inclusive tinha proposta de clubes de Série A do Vitória já estava quase acertado com o Vitória e que abraçou o nosso projeto um profissional acho que a origem é do Grêmio passou pelo São Paulo com muito sucesso no São Paulo e que está fazendo tudo isso departamento de captação etc trouxemos muitos jogadores eu acho que é que se eu falar um número aqui eu vou estar mentindo mas acho que do time que disputou a Copa São Paulo do elenco acho que mais da metade foram jogadores que a gente trouxe já nesse trabalho de garimpagem em todo o Brasil chegamos ao final da nossa entrevista alguma pergunta que eu não te fiz mas que você gostaria de ter respondido? ah acho que não acho que você foi eu falei que podia perguntar de tudo e sabe o que eu falo sempre eu falo para o Luiz e falei para você quando a gente fala a verdade você não precisa parar pensar você não precisa se abster eu só não dou mais entrevistas porque cada vez que eu dou uma entrevista todas as perguntas são essas de ponto de vista que atingem a instituição Botafogo e atingindo a instituição Botafogo para o mercado isso é muito ruim porque mostra essa dualidade que querem mostrar que tem FC que tem S.A e que na verdade é uma empresa só é o Botafogo tem uma que tem um passivo grande que foi criado ao longo do tempo que tem que equacionar e a outra que faz a gestão mas eu acho que você respondeu o que os seus internautas queriam e o que vocês queriam também foi bem tratado aqui tudo tranquilo então tá bom querido eu quero te agradecer atenção eu sei que a sua vida é muito corrida e eu sei que tem outros veículos de comunicação em Ribeirão Preto mas seria tão interessante uma vez a cada trimestre a gente ter um papo desse como você e que você crie esse canal de reaproximação com o torcedor porque você é um investidor e eu vejo que o investidor poderia ser assim adorado pelo torcedor e eu vejo que há essa dificuldade do Adalberto com relação a torcida do Botafogo talvez pelos grupos ou alguma coisa assim eu até acho que nesse grupo de oposição tem gente maravilhosa cara tem gente que eu conheço tem o cara o Carlo Filippini é um cara que eu gosto muito o doutor Vinícius é um cara que eu também prezo bastante tem tanta gente ali o próprio Mario Faldi eu vou crer que a gente tem o entendimento com o Botafogo que você se reaproxime que tente que eles também em nome do Botafogo porque como é que a gente vai vender um Botafogo anunciando que é uma empresa deficitária da ordem de 10 milhões de reais então se todo mundo caminhar junto o êxito a positividade gera boas coisas então eu gostaria muito de pedir e de que você criasse esse canal do Adalberto com a torcida você pensa nesse canal de reaproximação do torcedor como? que é uma pena eu lamento você é um investidor chegou aí fez um negócio bacana tem muitas críticas o Adalberto é muito autoritário o Adalberto é isso e na verdade não é isso que eu vejo conversando com você longamente pela primeira vez você pensa nesse canal de reaproximação com o torcedor? então a aproximação com o torcedor a gente tem que manter até uma certa distância e o torcedor vai aplaudir deixa eu mudar não, mas eu vou chegar no que você quer eu errei minha pergunta o Adalberto se aproximar da comunidade de Botafogo se essa seria a pergunta errada a bola entrou a gestão está ótima a bola não entrou é péssima então agora da comunidade e queria muito que você fizesse essa essa pergunta para o atual presidente que é o doutor Hermenegildo e para o doutor Alfredo que é o anterior eu me coloquei à disposição e quase implorei para ir em todas as reuniões do conselho liberativo do Botafogo até hoje e sempre eles falavam não, nós estamos num turbilhão político do grupo A e B não é nada contra você eles me falam isso não é nada contra você mas o Gersinho tem que sair não, mas ó não sei o que eu falei eu só quero ir para responder as dúvidas que as pessoas têm alguns fazem políticas alguns fazem política e outros querem saber o que está acontecendo eu quero ir lá para explicar e nunca depois da 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 última participação minha que eu acho que faz mais de um ano não mais deixaram eu participar do conselho porque eles querem brigar lá dentro então não tem jeito aí é tá bom Alberto muito obrigado muito gentil da sua parte eu quero agradecer ao Amarelinho eu não sei porque o Amarelinho não sentou ele ficou em pé vamos segurança ficou em pé ao tempo senta aí Amarelinho toma um suco um refrigerante uma água olha muito obrigado eu espero que o torcedor do Botafogo tenha gostado da entrevista a gente procurou perguntar tudo pelo menos 25 perguntas de torcedores a gente fez ao longo do programa eu saio dessa entrevista bastante feliz porque a pergunta que eu queria fazer era sobre estádio não é a dívida do Botafogo quer dizer nesses 15 milhões que foram anunciados já está a construção da arena já está a arena a informação que eu tinha é que os 15 milhões não tinham valores da arena eu falei meu Deus isso vai chegar a 50 milhões de dívida para o Botafogo não nesses 15 milhões já estão os valores da arena já não são mais 15 milhões de déficit houve aí a entrada de investimentos então hoje são 10 enfim que bom que bom ter ouvido tudo isso espero que você tenha gostado o programa já está à disposição no Facebook depois ele vai ser impulsionado aí para pelo menos 50, 60 mil pessoas muito obrigado pelo seu carinho espero que você tenha gostado quero agradecer ao Luiz César Morales ao João Vitor Cristóvão ao João Vitor Menezes a gente está preparando essa entrevista aqui desde anteontem preparando o ambiente para que fosse realmente uma excelente entrevista como foi obrigado Amarelinho Adalberto Deus abençoe a sua família os teus filhos os teus negócios seja feliz e que o nosso Botafogo seja cada vez maior eu sempre digo isso as pessoas perguntam você é botafoguense ou comercialino eu sou são paulino eu sou paulistano meu pai me levava para os estádios para ver o meu São Paulo a gratidão que eu tenho pelo futebol de Ribeirão Preto é uma gratidão emotiva eu vim para Ribeirão Preto por causa do rádio e aqui casei com a minha mulher e os meus filhos nasceram em Ribeirão e graças ao rádio de Ribeirão Preto eu tenho duas copas do mundo graças ao rádio de Ribeirão Preto eu tenho uma olimpíada graças ao rádio de Ribeirão Preto eu tenho 12 finais de Libertadores na minha carreira graças ao rádio eu tenho uma cobertura de Copa Davis quando foi realizada em Ribeirão então graças ao rádio quando eu digo graças ao rádio eu digo diretamente graças ao Botafogo e ao comercial por isso não sou nem torcedor do Botafogo nem torcedor do comercial mas tenho um carinho um amor por esses dois times muito grande porque eles proporcionaram as grandes alegrias da minha vida na minha família na minha vida pessoal e no meu trabalho também um final de semana abençoada fiquem com Deus até segunda-feira às dez e meia da manhã tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma